Olá, eu sou o Max, gerente de suporte técnico da New Systems, e nesse vídeo eu quero conversar contigo, empreendedor da área de software, a como se preparar para essa novidade, que é o fim do emissor público de NFE, Nota Fiscal Eletrônica, e CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico. O que significa para você, empreendedor da área de software, a descontinuação desse emissor? A partir do dia 1º de janeiro de 2017, a Cefaz não irá lançar mais atualizações do emissor público, ou seja, não será mais desenvolvido pela Cefaz este emissor. Como proceder nesse caso? A própria Cefaz do estado de São Paulo sugere que os usuários busquem novas soluções no mercado. E por que nos ter como parceiros nessa etapa da descontinuação? Porque você não terá preocupações. O nosso emissor, ele utiliza o mesmo layout do emissor público de NFE e CTE, além do envio do e-mail automático a cada emissão da nota e do conhecimento também, backup dos XMLs, todos os eventos, cartas de correção, reimpressão, cancelamento e inutilização. Ele avisa também o vencimento do certificado digital, entre outras configurações importantes. Então pessoal, recapitulando. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, o emissor público gratuito não receberá mais atualizações. Como proceder então? A Cefaz sugere que você busque novas soluções no mercado. E por que a New Systems? Porque nós temos uma equipe preparada para lhe atender, um emissor que já utiliza o layout do emissor público e se você já gera este arquivo, você integra conosco em menos de 5 minutos. Então pessoal, um abraço da família New Systems e até a próxima.